Choro toda vez que entro em nosso quarto Toda vez que olho no espelho Toda vez que vejo seu retrato Eu não tô legal, não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver, tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça vai mudar sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos, tá coberta de razão Pra você, caso de traição não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Pior que nada que eu faça vai mudar sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos, tá coberta de razão Pra você, caso de traição não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco, caso de traição não tem perdão Inconsequente e fraco eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo sem o teu amor Não serei o mesmo sem o teu amor E quando a gente mora